Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com o TF, fortaleça com like, inscrevam-se, vejam esse corte, ele ficou muito legal. Boa tarde, você participa de duas conquistas do Botafogo incríveis, 89 e 95. Eu sempre faço a pergunta para os botafoguenses da minha geração, uma geração anterior à minha. Os mais jovens, brasileiro de 95, foi muito mais importante para o Botafogo, para quem não acompanhou que foi em 89. Para você que jogou, qual foi o título mais especial, 89 ou 95? 89. Você foi muito feliz nisso daí. Quem não acompanhou, não viveu a década de 70, 80, não assistia, não sabia dos clássicos, como o Botafogo era tratado de uma forma geral, pela concorrência, pela imprensa e tal. E cada ano que se passava, era mais um motivo de gozação, de zoeira, da torcida, que isso é normal, né? De futebol. É, e se cantava sem parabéns, todo clássico, né? As três torcidas cantavam e tal. E aí eu falei, poxa vida, eu cheguei já tendo que pagar essa conta. Eu cheguei em 87 no Botafogo. E depois, já no terceiro ano, né? 88 não foi ruim, né? Foi já uma montagem da equipe, né? Através do seu... Chegou o Galvão, né? Isso, do seu Emil Pinheiro, trouxe o Galvão, trouxe o Adão, Paulinho. Delei também vem? Delei. Até fez um brasileiro bom esse ano, não foi ruim, não. Acho que ficou, acho que em sétimo, oitavo. É uma equipe que estava... Muita gente madura, né? Como diz um ex-atleta alemão, tanta experiência, tão profissional, com tanta falta de experiência, né? Então, às vezes, um time muito experiente não é muito saudável, muito interessante, né? Como também um time com pouca experiência, né? Mas o ambiente era muito bom, porém, não emplacou assim, né? Em 89, foi feito, enxugou um pouco, com a vinda do Espinoza, né? Tudo, Espinoza, seu Emil Espinoza. Sim. Duas peças fundamentais para o Botafogo quebrar o jejum em 89. E aí, esse título foi, assim, marcante, porque foi emocionante. Né? Foi, todo mundo... Na época, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada, né? Então, você é telefone público, orelhão, telefone fixo em casa, e cartas, telegrama, e fax, né? Pombo. É pombo, é pombo, né? Não tinha nem entrega nada, esquece de entrega de motobosta, porque não tinha nada disso aí. Então, esse era o meio de comunicação. E depois, antes da decisão e após a decisão, pô, você foi saber que o Brasil todo estava torcendo para essa quebra do jejum. Assim como foi o Corinthians, ficou 23 anos sem ganhar um campeonato paulista, né? Muita gente não torceu com o Corinthians. Até a rivalidade, lógico, mas o Botafogo sempre foi muito querido. Até pela história do Botafogo, junto à seleção brasileira, né? Que representavam mundialmente aqueles ex-atletas que conquistaram títulos mundiais e o carinho de toda a torcida no mundo, né? Então, o Botafogo sempre teve muito carinho desses torcedores também. E no Brasil todo. Depois eu até encontrei alguns flamenguistas, que eles falaram para mim também, pô, torci para vocês vencerem. Isso é, vai além da rivalidade. Muito interessante. Então, marcou muito a minha vida isso aí. É lógico que todos os títulos tiveram importância. Até torneios. Porque você conquistar um torneio, fazer as viagens malucas que tinham. Viagem de 30 horas, 40 horas, fuso horário, enfrentando o campeão local, o campeão nacional, na Rússia, no Japão, na Espanha. E aqueles jogadores renomados que já tinham jogado Copa do Mundo. Tem importância. Porém, não é considerado assim, mas para mim tem. Claro. Agora, no Brasil, esses campeonatos brasileiros, a Libertadores, como você mesmo citou, isso tem um valor tremendo. Mas o emocionante mesmo foi o 89 estadual.